Fala galera, tudo bem? Daniel Lubom aqui com vocês e hoje eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer a modelagem mecânica de uma peça no Inventor e depois fazer a impressão dela. Quer saber mais sobre essa peça? Dá só uma olhada. Essa peça aqui pessoal, ela tem um nível de dificuldade bem bacana em função dessa parte arredondada aqui. E eu vou mostrar para vocês passo a passo como que a gente vai fazer ela e depois como que a gente vai imprimir. Então se você já gosta desse conteúdo, já dá o like, já compartilha para me ajudar a potencializar o nosso canal. Beleza? Bora lá! Primeira coisa seria iniciar um esboço 2D, colocar aqui na vista, pode ser aqui na vista lateral direita, não tem problema para ele ficar mais ou menos na mesma posição. Colocando na vista lateral direita, nós vamos fazer aqui um retângulo e esse retângulo vai ter a dimensão de 45 milímetros de altura e a largura dela aqui, este tamanho total, algo me diz que vai ser o valor de, vamos ver aqui, ele tem 50 milímetros até o centro e 19 milímetros do centro até o final. Então, esta medida que eu vou ter aqui, vai ter 50 milímetros mais 19 milímetros, vai ter 69 milímetros no tamanho total. Ok. Vou vir aqui no concluir o esboço e vou aqui utilizar o comando de extrusão e vamos colocar uma extrusão de 10 milímetros. Muito bem. Feito isso, eu tenho aqui a primeira etapa. Na segunda etapa, o que a gente teria que pensar aqui? Eu vou pegar aqui o iniciar o esboço 2D, vou pegar nesta face, vou esquecer dos raios. Eu vou apenas pegar um retângulo, vou fazer um retângulo na parte de baixo dele aqui e vou fazer um retângulo na parte de cima e vou colocar as medidas que ele estiver falando para mim. Eu tenho aqui 10 milímetros na parte de cima, que ele está falando aqui para mim. Eu tenho 14 milímetros nesta medida aqui, 14. Tenho 10 milímetros no centro, 10. E depois, no final, eu tenho o que sobrou. Esse o que sobrou, eu vou mandar coincidir esta linha nessa. Então, mandar coincidente dessa linha nessa daqui. E aqui, vamos dar uma olhada, ver se não tem mais nenhuma informação importante justamente para a gente poder alinhar esse cara aqui. Esse alinhamento está faltando. E aqui a gente olha e vê que 19 milímetros vai ter até o centro. Então, eu vou fazer uma linha de centro aqui. Essa linha eu vou colocar construção e vou colocar uma medida de 19 milímetros até o centro. Perfeito. Isso aqui é o que nós temos. Agora, qual vai ser esse tamanho aqui? Ele está falando para a gente que daqui até aqui vai ter 30 milímetros de raio. Então, eu vou colocar justamente, aqui já tem 14, aqui tem 19, aqui já fechou. Esse aqui já não tem mais. Essa da altura aqui, ele fala que tem 25 de raio. Então, daqui até aqui, eu vou colocar os 25 milímetros que vai ser o próximo momento que nós vamos fazer o raio. Show! Já tenho esse detalhe aqui pronto para mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir no concluir esboço. Vou pegar aqui uma criação no esboço frontal. Vou vir aqui nessa parte de trás. Pode ser nessa face aqui. E eu vou criar uma linha nessa vista aqui. Nessa vista, fazendo justamente o contorno que ele deseja. Olha só. Eu vou sair com uma linha reta aqui. Depois, ele vai descer. Vai vir para cá. Eu tenho que ele vai ter 75 milímetros de altura daqui até aqui. Então, aqui vai ter 75 milímetros de altura. E eu vou ter 101 milímetros daqui até a face final dele aqui. Aqui é importante a gente pensar um pouquinho. Por quê? Daqui até aqui, se ele vai ter 101 até a face final, eu precisaria ter, por exemplo, se eu estou na parte de baixo, eu preciso saber quanto que seria esse ponto final aqui. Então, seria 101 menos 12 dessa face aqui. Ou melhor, 101 menos 25 mais 3. Então, é 101 menos 22. Então, 101 menos 22 vai dar justamente a medida que eu preciso da parte de trás dele aqui. Muito bem. Feito isso, o que mais que eu posso colocar aqui? Eu vou sair, vou concluir o esboço, por exemplo. E eu posso virar agora e fazer o quê? Ele fala aqui para mim que vai ter um raio de 25 milímetros na parte externa aqui. Eu posso depois fazer esses raios. Eu posso vir aqui no sweep normal. Esse sweep de varredura, eu vou pegar esses dois elementos. Vou mandar gerar nesse caminho. Aqui tem que tomar cuidado. O caminho pegou a linha lá de cima, porque ele criou uma linha aqui amarela. Vamos editar. Vou clicar duas vezes no esboço 3, selecionar todo mundo que tem aqui atrás e mandar como linha de construção. E vou concluir o esboço. Feito isso, nós vamos vir aqui na varredura. Vou selecionar esses dois elementos. Vou selecionar o caminho. E ele vai conseguir fazer justamente o caminho que a gente desejava. Dessa forma aqui agora, nós vamos começar a pensar nos raios. E aí vem a seguinte questão. Esse raio que eu vou ter aqui, eu tenho raio de 25. Então eu vou vir aqui com o comando de filet. Cadê o comandinho de filet aqui? Arredondamento. Vou fazer 25 de raio nessa aresta aqui. Aí ele já fez o rainho ali para mim. Depois eu sei que tem 10 milímetros de distância aqui. Isso quer dizer que se eu der um ok aqui nesse arredondamento, essa daqui já vai ter 25 menos os 10 de distância. Então aqui nesses dois aqui eu já vou ter 15 milímetros de raio. Então nesses dois eu já vou ter 15 milímetros de raio. Fantástico. E depois eu sei que tem mais 10 milímetros aqui de novo, que é a espessura. Então quer dizer que nessa parte aqui de baixo eu vou ter 5 milímetros de raio. Isso ele fez exatamente o contorno da qual a gente queria. Bom, se eu já tivesse feito o rainho de 5 aqui, lá no meu esquete da varredura, ou esse esquete 3 aqui, ele já iria sair pronto todos os raios. Isso daí também facilitaria, porque iria diminuir esses números todos de arredondamento. Vamos dar uma verificada então. Então olha lá, se eu estou parado nesse ponto aqui, edito o esboço aqui, e venho antes aqui no meu esboço, eu venho em arredondamento de 5 milímetros nessa parte aqui. Pronto, está feito o raio de 5 milímetros nesse caso. Concluo o esboço, vou vir aqui em varredura, vou pegar essa varredura, esses dois elementos, nessa parte aqui, olha só, ele já faz todos os raios para mim numa boa. Bom, o que mais que eu tenho que fazer agora aqui? Agora eu vou ter que criar um plano, um plano dessa face aqui, vou usar aqui o primeiro plano mesmo, clico, vamos pegar aqui, clico e seguro nessa face, puxo para frente e vou colocar o valor de 101 milímetros. Esse cara aqui, ele já está na posição que eu desejo. Eu vou pegar, criar um esboço 2D, vou pegar nessa face aqui, e nesse caso eu vou fazer um círculo aqui para ele, um círculo de diâmetro de 38 milímetros. Esse círculo de diâmetro de 38, eu preciso fazer alguns alinhamentos, ele vai estar alinhado no meio aqui, isso é muito importante. Na realidade, ele vai estar, esse ponto aqui, vai estar exatamente no meio aqui. Show de bola! Porque a gente já tinha colocado essa altura aqui de 75, então esse ponto já é o ponto dele. Vou fazer o que com isso aqui? Modelo 3D, extrusão, e eu vou extrudar esse cara para trás com 25 milímetros. Feito isso, ele já deu todo o acabamento que eu precisava e ficou top. Nesse caso, agora eu preciso fazer um raio, um arredondamento, com 30 milímetros nessa face aqui, fechou? Repare que aqui nessa parte de baixo ele tem um espacinho, então por isso que os 30 milímetros sobrou esse espacinho aqui, fantástico. E na parte de cima, quando eu fizer o arredondamento nessa parte de cima aqui, aqui a gente tem exatamente 25 milímetros de raio. Então eu vou colocar 25 aqui, ele vai fazer o raio para mim certinho. E agora eu vou entrar aqui na comando de furo, vou clicar nessa face, nessa face eu vou clicar numa face de referência para eu colocar a cota de 22, vou clicar nessa face de referência para eu colocar a cota de 18, e vou colocar aqui o diâmetro dele, o diâmetro dele vai ser de quanto? De 16 milímetros, e ele vai ser do tipo passante, eu vou dar um ok. Fechou, ele fez um furo passante para mim, até o final, show de bola. Agora eu vou vir aqui na frente, aqui na frente eu vou vir novamente no furo, vou clicar nessa face, vou clicar nesse círculo, ele já vai fazer um elemento circular para mim de diâmetro de 16, passante. Vou dar um ok, está feito também esse outro furo. Aqui pessoal, nós já temos a nossa peça totalmente pronta. Pronta. Agora a gente vai pegar aqui na parte da impressão 3D, vamos vir aqui em abrir, e vamos abrir a pecinha da qual a gente está querendo imprimir. Essa peça pessoal, nós vamos ter que se atentar aos posicionamentos. Por exemplo, se eu for pegar essa peça e colocar nesta posição para imprimir, o que vai acontecer? A gente tem que pensar no funcionamento dessa peça. Nessa situação, nessa posição, nós vamos ter todas as faces, vamos dizer assim, o esforço concentrado em apenas neste formatinho aqui, do T. Vamos pensar que ela está presa na parede, nessa posição aqui, e aqui eu vou ter um outro pino, ou alguma coisa preso nessa parte, flexionando essa peça, para a direita e para a esquerda. Numa dessa, quem sofre o esforço é aqui. Esse ponto aqui, esses pontos de mais embaixo, eles vão sofrer esse esforço todinho, e isso não vai dar boa resistência mecânica para a nossa peça. Bom, nesse caso aqui, então, a gente pode começar a pensar, ah, Daniel, então eu vou virar em qual posição? Nessa peça aqui, se a gente virasse ela nesta posição aqui, por exemplo, e mandasse fatiar, vamos colocar aqui também a parte dos suportes, para a gente estar utilizando. Se eu colocasse suporte aqui, ele iria criar suporte em toda a parte de baixo aqui, e você iria gastar uma quantidade bem grande de suporte nessa peça, em função dessa área que será mais alta. Então, olha lá, nós estamos em sete horas, por exemplo, e cheio de suporte aqui embaixo. Isso seria também um inconveniente. Agora, se a gente virasse essa peça nessa posição aqui, e mandasse fatiar, vocês vão ver que, nessa situação, ele vai usar um pouco de suporte aqui, talvez vá querer fazer suporte na parte de dentro dos furos, caso, nesse caso não precisa, vai colocar suporte nesta parte de baixo todinho, só que aqui é mais baixo, e aqui a gente vai ter aí um bom aproveitamento. O melhor caso aqui, pessoal, é o seguinte, que o esforço todo agora, ele estaria nesta posição aqui. Então, vamos dizer que a peça esteja presa na parede, na parte de trás aqui, como era na primeira situação, e agora a gente está vendo aqui, todas as linhas de impressão, é no sentido do comprimento da minha peça. Isso acaba aumentando por demais, a resistência mecânica da nossa peça. Aí você pode olhar e falar, mas Daniel, vai ficar oco? Não, no caso aqui, a gente pode vir aqui no preenchimento, colocar uma determinada quantia de preenchimento. Esse preenchimento vai ser em função da resistência que a gente deseja. Olha só, nesse caso aqui, a gente está usando do tipo grade, conectado às linhas de preenchimento, que isso aqui eu acho que ajuda bastante. Então, aqui a gente vai ter uma dada resistência mecânica para a nossa peça. Quanto maior for o esforço que a gente vai aplicar nessa peça, maior vai ter que ser a densidade do nosso suporte. E também pensando no seguinte, o número de linhas que a gente tem no perímetro pode ser crucial para você ter uma melhor resistência da nossa peça. Então, vir aqui na parte das paredes e aumentar, por exemplo, o número de linhas nessas paredes, vão ajudar bastante a melhorar a parte aí de resistência mecânica da sua peça. Muito bem, olha só, agora aqui a gente tem uma resistência bem maior. Nesse caso aqui, pessoal, é uma situação muito legal e favorável da gente estar trabalhando. Numa situação como essa ainda, a gente já sabe que nos furos não há necessidade de suporte. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, venho aqui em bloqueador de suporte, coloco um bloqueador de suporte na parte dos furos, venho aqui, olha lá, ponho o bloqueador aqui, ponho o bloqueador nessa parte aqui também, e a gente sabe, deixa eu tirar esse aqui que não ficou bom, pegar um só e aumentar o tamanho de um só, que é mais fácil. Então, olha lá, joguei ele aqui, joguei ele aqui, joguei ele aqui, pronto, já vai bloquear o suporte nessas partes aqui, aqui também eu vou deletar, vamos colocar um bloqueador de suporte apenas, e vamos aumentar o tamanho dele, pronto, dessa forma bloqueou o suporte nos dois furos. mando fatiar, essa daqui, já temos aí a situação muito legalzinha, para estar projetando essa nossa peça. Resistência mecânica interna, caso vocês queiram maior resistência, aumenta o preenchimento. se não, esse daqui já está ótimo. Aqui nós utilizamos o suporte do tipo árvore, para fazer essa parte de apoio, e o suporte do tipo árvore, você encontra aqui embaixo, suporte, estrutura de suporte do tipo árvore. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar, para ele ganhar relevância, e a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar mais dois vídeos aqui, para você continuar os seus estudos. Um abraço!